A gente chegou aqui agora em Mônaco, bem na estátua do William Groover, o primeiro ganhador do Grand Prix de Mônaco, do GP de Mônaco, aqui na estátua dele. Um carrinho aqui, vou mostrar a placa aqui, em 1929. E é bem por aqui que passa uma parte do circuito, dá para reconhecer ali assim, sobe aqui a pista, a gente vai seguir por ali, aqui está um pouco do tamanho do transatlântico, é gigantesco para lá está o palácio, lá em cima do morro lá, depois a gente vai acabar subindo lá, a gente deu na estação bem aqui assim, na saída da estação de trem, é chique aqui mesmo, que legal, essa é mona. E aí 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 E aí